E no quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos falar sobre receitas de Natal. A história deste sábado vai ser da cozinha da Dona Eliane de Botoli, aqui de Mariópolis, que vai trazer uma receita famosíssima, que ela mesmo aprendeu a fazer e que agora todo mundo ama. A gente vai provar neste sábado e você aprende essa receita com a gente. Aqui pela TV Sudoeste, a TV da nossa casa.